Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós, vamos Sei que você vai querer ser uma de nós Quando o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar No nuvem a mente bateia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis A cidade igual a lá, a banheira escrava a ver Venha se juntar a nós, vamos Começando, vai com isso Fantásticas, ruins Elas podem voar O raio mais poderoso Venha a matar